Mas é mesmo assim, mas é mesmo assim, só deves criticar quanto sabes que fazes melhor. Calma, não faça o caralho. Oh oh oh. Feio. Feio. Isto é uma merda. O que faço é uma merda. Oh Dreadboy, Dreadboy, Dreadboy. Olha. Só deves criticar quanto sabes que fazes melhor. Vejo-te para aqui criticar, mas nem cara das. O meu nome é Tracatu. Mas é mesmo assim, mas é mesmo assim. Olha lá, escuta como é da tua pila. Eu mesmo assim estou nos 250, 260. Mas isso é em centímetros ou em milímetros?